Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a partir de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, onde você utiliza roteadores da linha MicroTik, onde você quer gerenciar, criar configurações avançadas dentro do seu roteador MicroTik, caso você utilize. Caso você não utilize um excelente roteador dessa qualidade e você utiliza aquele roteador padrão, aquele roteador básico que vem da operadora e você quer colocar um MicroTik na sua rede pra você fazer controle da sua rede, controlar a banda que sai de internet pros computadores, quer fazer o que? Quer limitar o acesso desses computadores pra que as pessoas não fiquem assistindo filme online, jogando online, essas coisas? MicroTik, pessoal, quer configurar VPN, pessoal, quer montar um sistema de VPN na sua rede? MicroTik é excelente ferramenta, tá? Então, se você precisa de uma solução pra sua rede, pra sua empresa, utiliza, utilize roteadores da linha MicroTik, que você vai curtir, vai gostar muito, tá? Parte de configuração consultoria, pode falar comigo através do WhatsApp, pessoal, né? Então, você pode apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que está aqui, você vai falar no WhatsApp diretamente comigo, e aí você fala qual que é a sua dúvida, né? E qual que é o tipo de serviço que você está precisando, beleza? Bom, galera, olha só, a galera que está interessada em adquirir os cursos e vídeo-aula, conteúdo privado e particular aqui no canal, né? Pessoal, eu estou com o curso disponível aí, né? No pacote completo, você vai levar o pacote completo com desconto sensacional. Quem já falou comigo no WhatsApp ali, já viu que o desconto é top, desconto, meu, vai ajudar pra caramba no seu conhecimento, né? Se você está buscando aprender a configurar MicroTik, né? Ah, quanto tempo, se eu comprar o curso com você, eu vou ter disponível esse curso? O curso é vitalício, pessoal. Você comprando o curso, eu vou liberar o link do curso pra você, e com o link do curso, você acessa o curso o tempo que você quiser. Então, você tem que fazer a compra direto comigo pelo WhatsApp, tá? No site da i7.com.br, tem alguns cursos lá, não está todos que estão aqui no pacote, tá? E os cursos que estão no site lá, é aquele valor que está lá, tá? Aqui, pessoal, eu mostro pra pessoa, eu mando pra ela o print de todo o conteúdo, e o valor de cada curso que está no conteúdo. Por exemplo, um curso de load balas, custa R$200. Um curso de VPN, custa R$200. O curso de CGNAT, como que a gente configura CGNAT no MicroTik? Custa R$400. Então, se você for pegar dois, três cursos, você já leva um pacote inteiro, praticamente. Porque o pacote inteiro, pessoal, é o preço praticamente, é o preço de quatro cursos padrão. Pronto. Esse é o pacote inteiro. Você vai levar 18 cursos e vídeo aula, conteúdo privado, particular, aulas gravadas por mim. Vocês sabem que da parte de configuração, MicroTik, né? Do jeito que eu venho vários vídeos criando, né? Dando dicas, explicando e tal. Meu, o conteúdo é exatamente a mesma qualidade dos vídeos que eu gravo aqui pra vocês no YouTube. O áudio, a imagem, você vai me ver na webcam ali. Então, pessoal, é o mesmo conteúdo. A diferença é que eu vou te ensinar o passo a passo daquela determinada configuração. Então, se você quer configurar o seu MicroTik pra trabalhar em um provedor, você quer configurar ali a borda, fazer a configuração da borda do zero, quer configurar o seu concentrador pra trabalhar com a sua borda e fazer roteamento entre os dois, fazer um roteamento dinâmico, trabalhando com o SPF, quer criar rota estática, pessoal, no curso você aprende. Emerson, eu quero aprender a fazer VPN, trabalho com informática, trabalho na área de redes e MicroTik, eu não tenho tanto conhecimento e eu quero aprender a fazer VPN pros meus clientes. Tem um curso pessoal passo a passo de como você vai fazer pra configurar a VPN na sua matriz e interligar a sua filial matriz. Dessa forma você consegue fazer a comunicação internamente, né? Das duas partes da empresa, matriz e filial. A rota é passada pela internet porque você está em espaços físicos diferentes quando você trabalha com VPN, beleza? Quero aprender a configurar um sistema de monitoramento. Eu tenho um curso lá, pessoal, que é o curso do Zabbix. Eu mostro pra vocês como a gente faz pra instalar, configurar e começar a utilizar o Zabbix na sua rede também. Curso muito bom, curso sensacional. Zabbix é uma ferramenta fantástica. Dá um trabalho pra instalar, configurar, sim, dá, mas depois que tá tudo funcionando, é show de bola de verdade. Quem trabalha com Zabbix, quem tem o Zabbix, sabe do que estou falando. E o legal é que o Zabbix, depois você pode colocar o Grafana, que é uma ferramenta que vai monitorar, né? Vai dar um design melhor pro seu monitoramento, né? Ele vai ter os dashboards bem mais elaborados, puxando todas as configurações dos seus Zabbix. Pessoal, quer configurar um sistema de monitoramento mais simples? Aí eu tenho na consultoria, não vou ter o curso, que é o Dedude. Ah, Emerson, eu preciso configurar um sistema mais simples, tranquilo, pra mim. Você tem um curso? O Dedude eu não tenho um curso no momento, né? Mas eu tenho a parte de configuração. Se você precisa da configuração, é só falar comigo. Outra coisa que eu quero falar, galera, tá vindo muitos MicroTix na versão 7X, né? E a configuração do sistema, o sistema teve algumas alterações, né? Então você precisa acrescentar algumas coisas, né? Pra poder deixar, por exemplo, a configuração de um load balas, teve algumas alterações no sistema RouterOS na versão 7X. Então eu não tenho um curso de configuração de MicroTix na versão 7X ainda. Provável, né? Provável não. Eu vou criar conteúdos nesse padrão também, tá? Só preciso um pouco de tempo pra poder me organizar. Porque eu tô fazendo assessoria também, pessoal, pra aquelas pessoas que gostariam, que curtem o mundo de armamento e tal, né? Pessoa que é armamentista, que gosta. Ou a pessoa mesmo que não goste, mas tem vontade e não entende do assunto. Precisando de consultoria, precisando entender, você quer se tornar um CAC. O que é o CAC, pessoal? CAC é aquela pessoa que ela tira ali, ela entra com um monte de documento, faz exame psicológico, faz exame psicológico, faz exame de escrita, de conhecimento ali, curso de tiro ali, pra você tirar o seu CR. O CR é o certificado de registro. Com o CR você pode comprar uma pistola Taurus, um revólver, uma espingarda calibre 12. Você pode ir pro clube treinar com o seu armamento. É bem legal, né? Eu curto esse movimento, né? Quem gosta, né? E não conhece sobre esse mundo, quiser falar comigo, pessoal, tô fazendo a parte de assessoria pras pessoas que têm interesse. E como o sistema é todo online, eu consigo te auxiliar aonde você estiver. Ah, é o Emerson Louton em São Paulo, como funciona? Ah, tô no interior de São Paulo. Se você tá no interior, é muito melhor e mais rápido pra sair o seu CR, pessoal. Por quê? Grandes cidades, a tendência é demorar mais. Por quê? Por causa da quantidade de pessoas que têm grandes cidades, né? Eu sou de São Paulo capital, então aqui é muito mais, né? Demora um pouco mais, né? Não é que é muito mais, mas demora um pouco mais, sim, porque é uma cidade grande, né? Se você, por exemplo, já tá no interior de São Paulo, pra você é muito mais fácil, muito mais simples, tá? A parte do tempo, porque o procedimento é o mesmo pra qualquer pessoa em todo o Brasil, em todo o território nacional, né? Então se você, pô, quero ser caque, né? Quero ser colecionador, atirador e caçador, eu quero ter essa guia no meu CR. Legal, você pode, com essa guia, você pode comprar, por exemplo, uma pistola Taurus direto lá no site da indústria Taurus. Demora um pouquinho mais, mas você tem um valor melhor. Você acaba economizando de mil a mil e quinhentos reais comprando direto na Taurus. Isso é bem interessante e ajuda bastante no seu bolso, né? Aí, pessoal, você pode comprar acessórios, comprar o coldre, comprar cinto, comprar... Meu, você pode comprar várias coisas, entendeu? E ir praticar. É um esporte bem legal pra quem curte, esporte autorizado pelo exército, né? Seguindo a lei e tudo, tem uma lei em cima disso daí, né? Então tem tudo um controle em cima desse tipo de esporte, pessoal. E se você se interessa por esse ramo, por essa atividade e confia no meu trabalho e quer falar comigo, Pessoal, é o mesmo contato. Pode falar comigo aqui no WhatsApp por enquanto, né? Pra vocês que estão interessados nesse mercado, olha só que interessante. Deixa eu mostrar aqui. Procura no... Você pode procurar por CACDocs. CACDocs é a assessoria CAC que eu estou fazendo aí a partir de trabalho, de assessoria e despachante para as pessoas que precisam, né? Que têm interesse, na verdade, em entrar nesse mundo de CAC, né? Você tirar o seu CR, né? O CR é a autorização que vem do Exército Brasileiro. Então você vai estar lá com o seu CAC, você vai estar com o seu CR. Com o seu CR você pode comprar uma pistola para você praticar tiro no clube de tiro, né? Você pode comprar ali. Pô, é bem legal, pessoal. Se tiver alguma dúvida referente a esse assunto, né? Pode falar comigo no meu WhatsApp mesmo. Se você curte o conteúdo, dá uma acessada no Instagram aqui, ó. Arroba CACDocs, né? Dá uma acessada lá e dá uma pesquisada para vocês verem lá o conteúdo que tem lá. Bem legal, tá, pessoal? E aqui é o WhatsApp do CACDocs, né? Quer entrar em contato com o CACDocs? Pode adicionar esse WhatsApp aqui, ó. Que você vai falar comigo também para poder atender você nessa parte aqui. Beleza? Bom, galera. Voltando para o nosso conteúdo. Curso em vídeo aula, 100% na prática. Consultoria e configuração. Quero configurar meu microtec no RB750GR3 na versão 7. Quero configurar o microtec no RB5009, igual essa aqui, ó. Top de linha. Equipamento muito bom. Recomendo para caramba para as pessoas, né? Tá aí, pessoal. Precisando? É só me adicionar aqui no WhatsApp e falar diretamente comigo, né? É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e já vai abrir meu WhatsApp na sua tela. Se você curte o conteúdo, quer ajudar o canal, quiser fazer um apoio no canal, quiser apoiar o canal, esse aqui é um QR Code para você apoiar o canal com qualquer contínua que você quiser, pessoal. Desde que seja de coração para apoiar o canal e o conteúdo que eu venho criando para vocês aqui no YouTube. Beleza? Bom, pessoal. Vou acessar aqui também, né? Já que está aqui, o Instagram aqui, ó, foi criado recentemente, né? Para você, né? Tem algumas informações bem legais aí que eu coloquei aqui, tá? Eu estou com parceria com alguns clubes aqui em São Paulo, né? Se você tiver interesse nesse mercado de CAC, né? Se tornar um CAC, você ter o seu CR, né? A sua autorização para comprar arma de fogo regularizada, né? Pelo Exército Brasileiro, pessoal. Pode falar direto comigo aqui, ó. Tenha-se... Torna-se um CAC, obtenha o direito às armas de fogo, né? Então você vai poder comprar sua arma legalizada, né? Aqui é um símbolo, aqui é uma imagem aqui, ó, de um CR já ativo já, ó. Tá vendo que interessante? Quer falar sobre esse assunto? Adiciona nesse número aqui, pessoal. Beleza? Bom, deixa eu fechar aqui. Se você curte o canal, né? Curte aí o conteúdo e tal. Quiser acessar aqui o Instagram aqui para seguir estragando a força aí, né? No Instagram aqui do CAC Docs, assessoria. É só seguir o Instagram aqui, né? Eu fico muito agradecido a todos vocês. De verdade, muito obrigado. E até, pessoal, os próximos vídeos. Olha só que interessante isso aqui, ó. Isso aqui é uma G2C, que é um padrão de... Das pessoas que iniciam nesse mercado, né? Que tira, né? Ah, vou comprar uma pistola. Geralmente o pessoal compra uma G2C para poder aprender, começar a acostumar. E depois a pessoa vai evoluindo nesse mercado, né? Então, né? É uma coisa que eu queria ter mostrado para vocês aí, mostrando esse vídeo, né? Se você, né, realmente curte esse movimento, né? Segue aqui, pessoal. Segue aqui o CAC Docs, né? Dá uma força aí. E é isso, pessoal. Até os próximos vídeos. Obrigado. Fique com Deus. Fui. Fui. Fui.